O que você está fazendo aqui? Nada. Nada, é? Vem comigo. Anda, vem comigo. Você está me machucando, me solta. Rápido, vem comigo. Anda. Está me machucando, me solta. Vem comigo. Olha o que eu acabei de encontrar. Mas que linda mocinha. E ela estava curiosa, olhando. Não, na verdade, eu saí para montar, caí do cavalo e ele correu. Eu não tenho como voltar, eu estava perdida andando, até que cheguei aqui. E, olha, eu vim para... Para pedir ajuda, é apenas isso. Eu estava me aproximando de vocês. Bom, com muito prazer, posso te levar para onde quiser. Fica calmo. Se um de nós sair daqui, vai ter problema. Temos que avisar sobre isso. Eu posso levar ela. Escuta, a sua casa está muito longe. Eu não sei dizer, é verdade. Eu não sei onde eu estou. Ah, não. Então é aqui que você vai ficar. Porque nenhum de nós pode decidir o que vai acontecer com você. Olha, se você me deixar ir, eu prometo que... Que eu vou saber como recompensar. Está bem. Está vendo? Essa garota não é ninguém. Eu vou levar ela, hein? E você fica quietinho. Mas o que está acontecendo aqui? Nada, patrão. Eu encontrei essa garota e ela estava bisbilhotando por aqui. Não, não. É que ela sofreu um acidente com um cavalo. E eu me ofereci para levar ela para casa. Está fazendo o que aqui, Maria? Você a conhece? Claro. É a Maria Zamudio. Trabalha para o Alessandro Almonte. Você é a Maria Zamudio? Era justamente você quem eu estava procurando. Você não sabe que uma trocetez como essa pode custar muito caro, hein? Sim, patrão. Eu juro que não vai mais acontecer. Cala a boca. É claro que não vai acontecer. Só porque a garota é bonita já quis fazer besteira. Colocando todos em risco, seu animal. Ei, 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 Ezequiel. Ezequiel, peraí. Deixa ele. Não foi nada. Eu conheço a Maria. Ela não vai dizer nada. Esse é o problema. Pega a garota e leva para o meu carro. Anda, Maria. Ele não vai fazer nada de mais com você. Fica calmo. Calma. Vamos. Para quê? Atofo, me ajuda. O seu cunhado me pediu para pôr você à prova. Parece que eu... Se quiser entrar nesse negócio, vai ter que ter sangue frio para resolver uma situação assim. E o que você quer que eu faça? Que eu dê uma churra nele também ou o quê? Não. Mata ele. Vai. Mata ele. Não. Não, não dá. Eu não estou perguntando. Eu estou mandando matar. Mata logo. Atira logo que não temos a noite inteira. Não pensa tanto e faz logo de uma vez. Cala a boca. Eu não quero. Não. Eu não consigo. Não me mate, patrãozinho. Não me mate, por favor. A minha mulher está muito doente. Está sozinha no mundo. Não tem ninguém além de mim. Me perdoa por... Cala a boca. Não. Ai, Ezequiel, você não presta. Era brincadeira. Ah, eu acreditei. O que é, cara? Da próxima vez que desobedecer uma das minhas ordens... Não vai me importar que seja o cunhadinho do doutor Medina. Entra no carro. Anda. Já sabe o que tem que fazer. E se encontrarem outra pessoa... Não quero que se enganem mais. Entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. E aí, você não pode se engane mais. Você pode se engane mais. E aí, eu tenho... Obrigado.